Estamos aqui no canal Prima para fazer mais um vídeo, um vídeo bem curto e bem objetivo. Eu, em um vídeo feito há algum tempo atrás, acredito até que são dois vídeos, eu falei sobre as 10 Namu Aparadas. Eu acho que as 10 Namu Aparadas eu fiz num vídeo e num hangout. Eu vou deixar no final aqui, na descrição do vídeo, esses links para aqueles que se interessaram pelo assunto assistirem. E eu não vou precisar repetir o tema aqui, porque eu quero fazer apenas uma complementação. Todos os devotos de Krishna, todos os Vaishnavas, em geral, se esmeram em crescer espiritualmente, servindo o Guru, servindo a Deidade, servindo aos Vaishnavas, aos Vaishnavas avançados. E no início, quase sempre no início, a gente fica muito entusiasmado, percebe que a pirâmide vai indo lá em cima e nós rapidamente estamos subindo essa pirâmide. Ficamos bastante entusiasmados mesmo. Mas passado algum tempo, parece que há um platô nessa subida. Platô. E daqui parece que a gente não consegue mais ir. Parece que tranca tudo. Muitos têm um sentimento que não desenvolve. Alguns acabam murchando e descendo do platô e vêm mais para baixo um pouco. Enfim, é um sentimento que eu noto que existe entre todos, que estamos travados. Estamos ali nesse platô. E, às vezes, nós, em uma autoanálise, achamos que estamos praticando adequadamente, não cometendo nenhuma das dez ofensas ou dez namoaparadas, que são realmente fatais para o desenvolvimento espiritual da Diva. Mas, a outra instrução, que é nos legada no Krishna Samrita, que Bhaktivinoda Takur chama de a décima primeira namoaparada, que é realmente aquela que muitas vezes está nos travar e não percebemos. Essa décima primeira namoaparada está relacionada com sectarismo. Sectarismo, fanatismo religioso. Acreditar e definir os outros que não estão praticando a mesma atividade espiritual que você, como pessoas que não devem ser respeitadas, com pessoas cujas religiões devem ser diminuídas, desconsideradas e assim por diante. Esta é a décima primeira parada. Porque, pelo ponto de vista do alto de Krishna, pelo ponto de vista dos grandes acharyas, pelos ensinamentos dos chastras, todos nós, todas as divas, são Vaishnavas, devotos de Krishna. O que está a separar ela de um ponto de aparência e congregado em alguma missão vaixinava é o tempo. Só o tempo. Aqueles que hoje estão praticando uma ou outra religião, ou praticando religião alguma, em algum momento ele vai se aproximar das práticas vaixinavas. Algum sukriti, alguma atividade bondosa que ele fez em suas vidas passadas, vão lhe dar méritos especiais. Esses méritos chamam-se sukriti. Portanto, eu queria deixar bem claro para aqueles que não se dão conta que você fazer sectarismo religioso, às claras ou sutilmente, você está cometendo a décima primeira parada. E os impedimentos para você sair daquele platô são muito difíceis. São muito grandes os impedimentos. Você fica ali no platô, parado e não vai. E acha que está praticando correto e adequadamente, cantando todas as suas voltas, não cometendo lama parada, ou impedimento. Eu vou ler aqui, para ver se eu consigo abrir, o textinho do Brahma Sanhita, que eu destaquei, aqui nesse tablet. O falatismo e sectarismo religioso é o décimo primeiro impedimento da vida espiritual. Quem diz isso é Bhaktivinoda Thakur. Vamos ver o que diz o Sri Krishna Sanhita. O décimo primeiro obstáculo, diz categoricamente, O décimo primeiro obstáculo do Vaxinava é o sectarismo, que toma forma de um incêndio florestal. Devido ao sectarismo, algumas pessoas não podem aceitar qualquer outra fora de seu próprio grupo, como um Vaxinava. E como resultado, elas, essas pessoas, enfrentam muitos obstáculos na busca de um guru e obter associação com devotos. Então, elas têm dificuldade de conseguir um guru e se associar com devotos. Portanto, extinguir o incêndio florestal é muito mais importante. Ou seja, abandonar essa ideia do sectarismo, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sri Brahma Samhita. Sri Brahma Samhita. Um Shastra Vaxinava. Agradeço aqueles que assistiram esse vídeo. Por favor, se gostaram, não esqueçam de dar o seu like. Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevendo, eu fico muito grato, porque isso ajuda bastante no crescimento para desenvolver essas informações, para espalhar essas informações para outras pessoas. Eu sempre tenho como foco principal meu aquelas pessoas que estão na parte inicial de uma consciência de Krishna ou aqueles que pretendem ingressar. Vá-tchakalpa tarubhya-sthah Kripa-seidubhya-ivá-tchah Patita-ná Pavanebhyu Vaisna-vibhyu Namu-namah Jairad Hare Krishna Vá-tchakalpa tarubhya-ivá-tchakalpa tarubhya-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá-ivá. Aporto